Com fraternização Pedal e Virita Olha lá, o Fabão está puxando a rapaziada ali Olha aí Eeeeh Pedal e Virita, vamos lá Olha a animação, a GPP A moçã está na TVN Brasil Eeeeh A emoção na TVN Brasil E aí quem tá vendo rapaziada? A emoção está na TVN Brasil A emoção está na TVN Brasil A emoção está na TVN Brasil E aí galera, exatamente isso aí A emoção está na TVN Brasil Acompanha nosso programa Eu, Elikaze e Fabão Todas as segundas-feiras a partir das 21 horas tvnbrasil.com.br Vem com a gente!